Olá, eu sou Tatiana Yamamoto, sou arquiteta, e vim aqui a convite da equine falar um pouco mais das tendências na decoração de 2023. Observamos que as tendências pós-pandemia, elas continuam o resgate da natureza, a busca do ser humano em ter esse convívio com a natureza dentro de casa, do escritório, seja lá onde for. O ser humano está muito preocupado em ter momentos de conforto, de aconchego, e que de fato tudo que esteja ao seu redor lhe traga tranquilidade. As cores são bastante importantes dentro do ambiente, e os tons terrosos estão bastante em alta esse ano e continuarão ano que vem. Também vemos o uso do verde em vários tons. O verde de fato é uma cor que está sendo predominante em muitos espaços, que é exatamente o resgate da natureza, o relembrar do natural. Uma sugestão para você que quer pintar a sua casa no final do ano, seria os tons verdes e o violeta. Você vai iniciar o ano com a sua casa na tendência de 2023. Nos verdes nós temos várias opções, que é uma cor coringa, que você não vai errar, e o violeta que é uma cor que traz tranquilidade, traz serenidade, ele trabalha essa questão mais espiritual. Então são duas apostas certas. Eu trago aqui para vocês três opções de verdes que eu gosto bastante e indico para os meus clientes. O verde gaibu, o verde alta floresta, que é uma cor super linda, e o coqueirinho. Então são três tons diferentes, mas que com certeza vão ficar lindos no seu espaço. Uma outra dica é o verde pará da Equine, que lembra o verde esmeralda. Também vemos que o azul continua sendo muito usado na decoração, inclusive no mobiliário, assim como o verde. Recentemente usei uma cor serra azul da Equine como base para um painel artístico. Com folhagem e outras cores personalizadas. Ficou maravilhoso. Pois de dia o ambiente fica verde e a noite ganha um nuance azul. O espaço ganhou personalidade e exclusividade. Os formatos orgânicos estão em alta pela necessidade das pessoas trazerem elementos da natureza, formatos da natureza para dentro de casa. Esse resgato é essa lembrança. Então isso tudo traz um conforto, traz um relaxamento e faz com que o ambiente se torne bem mais fluido, bem mais agradável. Os sofás ganharam novos formatos, mais arredondados. Mas também temos os de linha retas, onde você encontra peças que agregam a tecnologia para trazer mais conforto ao usuário. E propostas diferentes. São propostas diferentes que compõem um ambiente de forma agradável e confortável. O tecido buclê é bem quente, porque ele é muito felpudo. Então para a gente adaptar o nosso clima, a gente tem uma proposta de utilizarmos um produto onde a textura é mais baixa. Então com isso a gente ganha um efeito visual, mas você não tem o quente, o toque mais quente que esse produto possibilita. Uma coisa que virou febre pós pandemia é o uso do paisagismo dentro de casa. As pessoas querem de fato trazer a vegetação, seja ela de forma escultural, seja através de plantas que você possa utilizar na culinária, na gastronomia, tratamentos terapêuticos. Então tudo isso faz parte hoje do novo viver, do modo das pessoas viverem. Não só na sua residência, como também no seu escritório, no seu espaço de trabalho. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem mais informações, segue o QR Code que está aqui na tela. Foi um prazer. Até mais! Tchau, tchau!